Uma prática muito comum para tentar fortalecer os fios do cabelo, para tentar aumentar o crescimento dos cabelos, é realizar o corte do cabelo. E será que realmente a gente cortar o cabelo pode ajudar no crescimento, no fortalecimento das hastes? Então essa dúvida que a gente vai responder no vídeo de hoje. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, de cuidados com a pele, de cuidado com os cabelos. Então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Muito bem, então isso é uma prática muito comum, o cabelo está caindo, ele não está crescendo de maneira adequada, a pessoa tem uma percepção que o volume não está adequado, ou que as hastes estão muito quebradistas, então a pessoa decide cortar o cabelo com o intuito de que isso estimule o crescimento de um cabelo de melhor qualidade. Uma outra forma talvez da gente enxergar essa mesma estratégia, é com relação aos pelos corporais. Então muitas vezes na hora de fazer a depilação, ou a retirada dos pelos de uma área que incomoda, a pessoa evita de raspar, porque ela tem a percepção de que a raspagem pode gerar a produção de um fio mais forte, de um fio mais espesso, e que aí nesse caso, nessa situação, vai ser um efeito desagradável. Então qual que é a ideia por trás aí? De que o corte ou a raspagem iria estimular o folículo, o folículo é a raiz do cabelo, é a estrutura que fica dentro da pele e é responsável pela produção do cabelo, então o corte ou a raspagem teria que gerar um estímulo no folículo para ele produzir um cabelo com melhor qualidade, ou produzir um cabelo em maior velocidade. E isso pode acontecer? Bom, vamos falar então, pegar alguns exemplos de situação que a gente observa estímulos para o folículo e acontece essa mudança. Lembrando que o folículo ele produz tanto o cabelo, no couro cabeludo, como também os pelos das outras partes do corpo. Tem algumas diferenças em relação, dependendo da região, o tamanho do folículo, se ele está agrupado com outros folículos, se ele nasce isoladamente, mas basicamente a estrutura é a mesma, então por isso que a gente vai falar tanto de cabelo como de pelos corporais. Bom, mas um exemplo bem claro em que o folículo ele sofre um estímulo e começa a produzir um pelo, uma haste muito mais espessa. É o período da puberdade, então o adolescente a partir do momento que ele sofre a ação dos hormônios que começam a ser produzidos nesse período de transição, áreas que ele não tinha pelo ou tinha pelos muito fininhos, muito fraquinhos, começa a produzir pelos mais espessos, pelos mais escuros e com um período de crescimento muito maior, como por exemplo na região da barba do homem. E essa é uma situação totalmente normal e há um estímulo através dos hormônios. Vamos pegar um outro exemplo agora em que o folículo ele começa a produzir uma haste mais fina, de pior qualidade. Eu acho que um bom exemplo são nas situações de desnutrição. Então a pessoa tem uma restrição calórica muito intensa ou uma restrição proteica muito intensa. A gente sabe que o cabelo ele não é uma estrutura vital para o nosso organismo e o nosso organismo ele vai priorizar outros órgãos, outras áreas do nosso organismo. Então ele começa a produzir uma haste de muito pior qualidade, uma haste quebradiça, uma haste que muitas vezes não atinge o comprimento adequado associado com uma queda mais intensa. A partir do momento que a gente recupera então uma ingestão alimentar adequada, nutricional adequada, o folículo ele volta a produzir uma haste mais saudável. Agora, o corte do cabelo pode produzir esse tipo de efeito e estimular uma produção maior ou melhor do cabelo? Olha, a gente não tem nenhum dado científico que aponte nessa direção, porque o cabelo ele é uma estrutura morta. Então o folículo, a raiz do cabelo, a hora que ele vai produzindo a haste, a haste sai da pele, ela está no ambiente externo, ela já não tem mais nenhuma comunicação com o folículo. Então o folículo ele, em palavras simples, ele não sabe o que está acontecendo com a haste depois que ela foi produzida. Se ela foi cortada, se ela está sofrendo com agressões externas, isso não muda a capacidade do folículo de produzir a haste. Então, independente de corte, de raspagem, o que vai determinar a produção do fio do cabelo ou do pelo corporal, não vai ser alterado. Agora, muitas vezes, o corte do cabelo ele pode produzir uma sensação positiva. Por exemplo, o comprimento máximo dos nossos cabelos varia de pessoa para pessoa, mas os nossos cabelos, mesmo que a gente nunca cortar, eles não vão crescendo de maneira indeterminada. Ele chega um ponto de crescimento máximo e ele não passa daquilo. Para algumas pessoas, tem um comprimento maior, outras tem um comprimento menor, mas todas têm um limite. Então, por exemplo, um cabelo muito comprido, que está muito tempo sem cortar, ele provavelmente já está muito próximo desse limite que a pessoa tem de crescimento. Então, ela não observa um crescimento adicional. Quando ela corta o cabelo, ela vai voltar a observar essa fase de crescimento. Então, é uma das situações que ela pode dar uma falsa impressão de que o corte aumentou a velocidade de crescimento. Uma outra coisa, o nosso cabelo ele vai perdendo qualidade, agora não falando de tamanho, mas de qualidade da haste. Então, ele vai perdendo brilho, ele vai ficando mais quebradiço, ele vai ficando com aquelas pontas duplas, principalmente em função do contato com fatores externos, com as lavagens, shampoo, condicionador, sol, tudo isso vai levando a uma agressão da haste. E quanto mais tempo a haste sofre essa agressão, pior vai ser a qualidade da haste. Então, é de se esperar que principalmente a extremidade dos cabelos, principalmente quem tem os cabelos mais longos, ela tem uma qualidade da haste muito inferior às partes da haste mais próximas ao couro cabeludo. Então, quando a gente corta os cabelos, a gente tem uma sensação de que a gente está com o cabelo uma haste de melhor qualidade. E realmente está, mas isso não quer dizer que foi produzido uma haste nova de boa qualidade em função do corte. Uma outra situação é quando a pessoa tem uma queda muito aumentada. E como é que a gente percebe a queda aumentada? A gente vê cabelo no banheiro, no ralo, no travesseiro. E claro que essa percepção visual depende muito do tamanho do cabelo. Quanto maior a haste, maior percepção de volume de cabelo perdido a gente vai ter. Quando a pessoa corta o cabelo, obviamente, mesmo que a queda se mantenha da mesma maneira, a percepção visual de queda muitas vezes diminui. Além de algumas coisas práticas, principalmente pessoas que têm, às vezes, uma dermatite seborreica, uma inflamação no couro cabeludo, ou tem que fazer aplicação de produtos que depois tem que ser removidos, ou tem que aumentar a frequência da lavagem. É claro que um cabelo mais curto, ele é muito mais fácil de ser manejado. Então, com os cuidados, com aplicações. Então, isso às vezes facilita bastante o tratamento, mas não que isso vai impactar diretamente no tratamento. Então, você nunca precisa ter um receio de que um tratamento capilar, ele está ligado ao fato de você cortar os cabelos ou não. Você pode, às vezes, optar em cortar os cabelos por esses pontos que eu enumerei, mas não que isso vai realmente levar ao crescimento de uma haste mais saudável, ou de um crescimento com maior velocidade. Combinado, pessoal? Essa era a dúvida de hoje, então. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.